Música Hoje em dia eu faço música porque eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa Eu acho que nunca houve sentido em ter banda Principalmente banda de rock Não tem incidência, você fazia porque você Deu uma teia de fazer, ou você via um show de rock Isso contagiava com aquela liberdade que você via na cara das pessoas que estavam tocando no palco Eu passo o dia inteiro pensando nisso, querendo melhorar E hoje em dia a gente faz música para expor o que a gente pensa do mundo E expor nossas ideias sonoramente e liricamente E é o que eu falei, eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa É meio que uma doença que se espalha a show a show Nunca teve sentido, só que agora a gente precisa Chega uma idade que você começa a precisar desse sentido para a sua própria vida Algum tipo de comportamento da sociedade dá uma raiva Que te faz gostar de ouvir certo tipo de música Às vezes alguma coisa que acontece com você em um relacionamento Te faz querer ouvir certo tipo de música E passa, por exemplo, você tem um cara que fala sobre x assunto de certa forma E você sente isso na vida real Você ouve o cara também não só pelo jeito que ele canta e pela composição dele Mas pelo jeito que ele vê o mundo Esse processo de duas bandas compondo é muito interessante Porque dentro da banda a galera já tem as suas manias As coisas que irritam ao outro As coisas que um sabe que o outro vai sugerir Então quando entra uma outra banda no processo É muito legal ver como todo mundo dá um passo para trás Ouvindo o som deles e querendo compor com eles O início da música, a primeira ideia, o primeiro riff É bem forte Só que é eu que fiz Pô, deixa eu fazer uma parada na vibe deles Quando eu mandar para eles eles gostarem Tipo, eu não ia fazer uma parada muito escalene E tipo, ó, vamos fazer uma música junto E mostrar uma parada muito nossa Foi meio que, ó, eu tenho isso aqui E na vibe de vocês Tipo, ouvindo o CD de vocês Eu acho que vocês podem gostar disso Os moleques gostaram Assim, ah, eu mandei um videozinho pra ele E aí? Então, Emily Veio uma melodia na minha cabeça E a gente tinha falado de fazer o som junto e tal Foi na correria ali no carro Mas eu acho que seria iradíssimo E... então eu vou só te mostrar essa ideia Ver o que você acha Seria uma vibe meio blues, dueto Com quebradeira de riff e tal É mais ou menos isso, né? Tipo, só desconsidera o violão, só a vibe Bom, meu amor 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 E ai eu vou ficar E ai eu não meUR E ai eu não meUR E ai eu não meUR Então, quando chegaram aqui em Brasília, eles já tinham uma parada, a gente já tinha uma estrutura inicial da música. E aí a gente foi montando, criando e tal. Aí lá no churrasco com super combos, tipo, a gente tava com medo, assim, bateu uma ideia de refrão. Então, eu fui pro piano, a gente montou ali o refrão junto. É engraçado, tipo, eu vi o meu irmão. Na hora da composição, no momento que ele fala, não, 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 não vai rolar isso não, vai ser isso aqui. E aí, como era, como foi a formar, acho que ele, beleza. E aí é bizarro, porque são duas bandas boas que todo mundo compõe. Então, eram nove pessoas compondo, não faltava recurso e ideia. A gente até brincou durante o processo de que, tipo, não, galera, tá ficando com ideia boa demais essa música. Vamos parar, tá? Já deu. Nossa, que beleza. Daí, eu não sei se eu vou repetir. Aí só tem o lo-fi ainda. Isso, a palestra que... É, eu acho que, não, a palavra é boa, mas só que eu acho que tirou o peso. É, a gente muda. Tá, então tá, esquece o seu clínio. O refrão da esquerda. Dá a ideia que eu tinha... Com o Scalene, o respeito é muito, muito amplo e a capacidade deles é muito além de qualquer expectativa. Daí, a gente deixou fluir e ceder o espaço. Era necessário ceder o espaço. E o bom é que todo mundo entendeu isso, não só do platform elástica, mas do Scalene, deixar espaço pra cada um crescer. Pra AM agudinha, tá até o lo-fi, né? No começo. Começou é o lo-fi, até o... Aí entra... É tão interessante o tanto é ele voltar, não? Não, não. Pô, pô. É que tá instalado... Tá muito rádio. Tá muito rádio. Tem que sair menos. Então, vamos lá. Fiz na hora do... Só nos riffs. Como é que a guitarra no começo? A guitarra no começo é limpa. É limpa, né? De boinha. Ah, beleza. Bate. Foi muito massa porque a gente criou um monstro ali. A gente criou uma parada muito massa que, tipo, eu não me imaginava compondo uma música assim. Acho que tem coisas nessa música também que o Fire não faria. E foi a soma das duas bandas que criou coisas novas. Não foi, tipo, isso que eu achei mais legal. Não foi, tipo, pedaço de Scalene e pedaço de Fire. Foi isso também. Mas foi a junção dos dois que criou uma parada nova, sacou? A gente criou uma parada nova, sacou? Tchau, tchau 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 Tchau